E aí melhores, tudo já é com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do seu canal de games. E hoje com muita felicidade mesmo, eu venho trazer um unboxing dessa edição aqui ó, que é muito cobiçada por colecionadores de videogames, da galera que curte aí os videogames da Nintendo. Esse daqui que é o Super 7 Donkey Kong, tá? Ou Super Nintendo Donkey Kong 7, tá? Tanto faz, beleza gente? Então a gente vai fazer um unboxing desse carinha aqui, tá? Eu tô também aqui com o meu, a gente vai fazer uma comparação aí breve das caixas, a gente vê aí as mudanças e tal, a mudança dessa caixa aqui pra outra. E vamos ver aí né gente, essa edição aqui ó, de colecionador, que está bem conservada mesmo, tá? Essa aqui é uma edição bem cobiçada aí, no meio de colecionismo de videogames, beleza? Então não perca esse vídeo aí, assista até o final. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa aquele like aí. Acompanhe os outros vídeos depois desse daqui pra você ver que tem bastante vídeo legal aí, beleza gente? Então, bora lá pra mais um vídeo aí de unboxing. Acompanhe os outros vídeos. Acompanhe os outros vídeos. Então rapaziada, antes de fazer aí o unboxing dele, vou vir aqui um pouquinho pra trás e vou fazer algumas comparações aqui bem simples, tá vendo? Primeiro ó, a minha caixa, a gente sabe aí que o Super Nintendo teve vários sets, né? Esse meu set aqui ó, é o Control 7, tá? Mas tem várias outras aí, tá? E essa edição aqui do Donkey Kong é a minha preferida, cara. Tem uma outra bem bonita também que é do Killer Instinct, que é legal pra caramba também. Mas eu curto mais Donkey Kong do que Killer Instinct, então essa daqui é a minha preferida. Olha só como que é aí a diferença, né? Da caixa minha aqui mais simples, tá? Olha só o tamanho aqui ó. Essa daqui é um pouco mais larga, né? Até porque nessa edição aqui ó, vinha o jogo, né? Vinha o jogo Donkey Kong 1 que a gente vai ver ainda, tá? Vamos mostrar aqui de lado, olha só, aqui de lado aqui ó, é praticamente a mesma coisa, tá? Muda só aí alguns joguinhos, tá bom? E aqui de fundo aqui tem as bananeiras, né? Vamos mostrar aqui ó, o outro lado. É só por curiosidade, tá gente? Mostrando aí pra vocês a diferença aí ó, tá vendo? Desse lado aqui basicamente é a mesma coisa, tá? Só muda um pouquinho aqui o plano de fundo, né? Que aqui é verde e aqui é preto, beleza? Parte das costas aqui também muda, tá? Todos os Super Nintendos, qualquer set do Super Nintendo, tá? O console é a mesma coisa. Só o que vai mudar é a caixa, algumas coisas que vem dentro do set, tá bom? Então quando a gente for fazer o unboxing aqui, a gente vai ver o Super Nintendo padrão, tá? Que tá todo mundo acostumado a ver. O grande diferencial é somente a caixa mesmo, tá bom? Então tá aqui ó, olha só a parte da frente da caixa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra não dar reflexo ali na lâmpada. Olha aí ó, temos aí o Donkey Kong, né? O DK. Aqui temos o Didi. Tá? E mostra aqui algumas coisas do conteúdo da caixa aqui ó, também ó. Tá vendo? Beleza? Muito bonita essa caixa. A parte lateral aqui, vocês já viram, né? Essa daqui é a parte de cima do console, da caixa do console, desculpa, né? Mais uma vez aí, o DK e o Didi. A parte lateral. E aqui a parte de baixo. Deixa eu deixar assim pra não ficar de ponta cabeça. Olha aí ó. Tá? Aqui a parte de trás dele, ó. Aí vem aqui com as propagandas aqui de alguns jogos, né? Aqui vinha a parte do... Tinha um... Eu acho que é o cartão resposta, né? Aquele negócio que você destaca aqui. Acho que era o cartão resposta. E aqui onde fica o serial, tá? Algumas pessoas têm dúvida, né? Ah, onde é que veio o serial do Super Nintendo? Deixa eu ver se na minha caixa aqui tá arrancado. Ó. Inclusive, na minha caixa tá arrancado. Na minha caixa não tem o serial. O serial do Super Nintendo, pra você conferir se o serial do console bate com o serial da caixa, Pra você ver aqui, ó. O serial da caixa, tá? E o serial do Super Nintendo? Onde é que fica? Deixa eu pegar o meu aqui. O serial do Super Nintendo fica aqui, ó, gente. Esse aqui é o serial do console, tá? Que tem que bater aqui, ó. Com o serial da caixa. Pra você saber que a caixa pertence a esse console e vice-versa. Pronto. Agora a gente vai fazer um unboxing bem simples, tá? Em cima da cama aqui. Beleza? É... Pra você abrir, né? Tem aqui, ó, uma linguetinha que você puxa pra fora aqui, ó. Tá? Aí é só abrir normal. Esse daqui é um console americano, tá, gente? Aqui, ó. Americano. E eu costumo abrir desse jeito, ó. Tá? Então eu vou deixar aqui de fundo. Pra ficar fazendo aquele... Né? Plano de fundo legal. Aí tem uma proteçãozinha aqui em cima, tá? Então, ó. Ao abrir aqui, ó. O Super Nintendo. A gente já vê, já, né? Que é uma versão bem padrão, né? Uma versão simples. O diferencial tá aqui, ó. Tá? Ele vem com um jogo original. Já a gente fala do jogo, né? Vamos ver aqui, ó. Olha só como tá novinho. Essa daqui é a Dust Case. Dust Cover. Desculpa, eu sempre troco, né? É Dust Cover o nome disso aqui, ó. Que é pra proteger, né? Aqui embaixo aqui o contato de pegar poeira. Olha aí, ó. Como tá bem novinha. Tá super conservado esse cartucho aqui, né? Cartucho, fita, né? Aí vai do seu costume de falar. Eu, na minha época de infância, eu falava fita. Agora que eu tô falando cartucho. Porque muita gente puxa a minha orelha. Não é fita, é cartucho. Então, ó. Esse daqui, ó. É o cabo AV original, tá? É bem difícil de encontrar esse aqui, ó. Aí tá escrito aqui Nintendo. Acho que a câmera não vai focar muito bem. Mas aqui tá escrito Nintendo. Cabo AV original. Fonte original. Tá? Essa fonte aqui, ela não é bivolt. A bivolt, ela... Tem mais um cabinho aqui, assim. E uma chavezinha seletora pra você... Tá mudando, né? Entre 110 e 220. E veio o meu aqui com um controle, tá? O controle não tá tão conservado assim. Controle original, tá? Joia. O console. Olha aí, ó. Super Nintendo padrão. Não tem diferença nenhuma, tá? Do Super Nintendo... É set Donkey Kong com o Super Nintendo padrão que a gente vê, né? Eu ia pegar o meu ali, mas é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Tá aí, ó. Ele só tá um pouquinho amarelado aqui. Os... As partes aqui perto do conector de controle. O isopor, gente. Tá muito novinho. Tá muito branco, cara. Nossa, acho que não vai dar nem pra... Tá tão branco que chega a estar refletindo aí, ó. Mas tá sem nenhum detalhe, ó. Eu vou mudar um pouquinho a exposição da câmera aqui, da luminosidade, pra vocês verem o detalhe. Olha aí, ó. O detalhe do isopor. Tá bem novinho. Bem novinho mesmo. Pronto. Agora a gente vai partir aqui, ó. Para os manuais, tá bom? Vamos ver aqui como que eram os manuais dessa edição. Começar aqui, ó. Por esse maiorzinho aqui, né? Esse aqui é o pôster. Esse pôster aqui, ele é bem bonito, né, gente? Bem nostálgico mesmo. Olha aí, ó. Que bacana. É o pôster padrão, né? Que vem aí... Não sei se vinha em todos os sets, né? Mas... Eu já peguei alguns sets aqui que não tinha. E não sei dizer ao certo se vinha em todos, tá? Mas tem alguns que eu peguei que não vinha. Aqui atrás aqui, ó. Tem um guia rápido de instalação. Pra você ver aí como é que instala e tudo mais, tá? Mas o mais bonito é esse aqui, ó. Tem gente que acaba moldurando isso daqui e colocando na parede. Eu acho bem bonito. Bem legal mesmo. Então tá aí. Aqui, ó. O próximo panfleto seria este. Vou mostrar aqui certinho pra vocês. Contra a lâmpada. Pra vocês verem aí no detalhe, tá? Isso aqui, ó. É a parte de trás. Olha aí, que bacana, hein? O próximo panfleto seria este daqui. Este aqui é bem padrão. Eu vejo sempre aí em todas as edições do Super Nintendo. E agora vem aqui, ó. O diferencial. Ah, antes de eu mostrar aqui o diferencial. Olha só aqui, ó. O que tava faltando atrás da caixa. Né? Como eu falei pra vocês. Essa parte aqui, ela se destaca, tá bom? Aqui, ó. Ela se destaca daqui, ó. Tá? Então tá aqui dentro, ó. Não tá faltando, não. Tava aqui dentro. O diferencial seria este aqui, ó. O manual do jogo. Olha aí, que bacana. Manualzinho. Americano, tá? O jogo é americano. A gente sabe que tem a outra versão japonesa, né? Olha aí, ó. Legal. O bom aí do jogo americano, que o manual, ele vem americano e dá pra gente entender, né? Melhor do que o japonês. Olha aí. Bem bacana. Inclusive, tem vídeo aqui no canal também, eu fazendo um unboxing, tá? Do cartucho original aí, ó. Tô mostrando também aqui esse mesmo manual aqui. Se você tiver curiosidade, é só ver os outros vídeos do canal aí. Tem também, tá? Mais detalhado. E aqui já tá chegando ao final já deste manual. Tem umas anotações daqui que é legal pra caramba, né? A gente poderia colocar dicas, password, né? Caso o jogo tivesse password. E é bem legal essa parte de anotações aqui. E agora aqui, ó. Manualzinho de instrução básico lá do Super Nintendo. Tá? Vamos folhear ele também, né? Vamos folhear. Aí, ó. Como eu disse, manual de instruções. Então ele vai ensinar aí você fazer as conexões, tá? É bem... Bem simples mesmo. Não tem nada demais aqui. É basicamente só isso, tá? Ensinando aí, ó. Você colocar o cartucho. Será que ensina a soprar o cartucho? Será que ensina? Tá? Assoprar o cartucho é proibido, hein, gente? É proibido. Apesar de ser uma cultura nacional, né? Mas é proibido assoprar o cartucho, hein? Então tá aí. Esse daqui foi o unboxing, tá? Do Super Nintendo. O set Donkey Kong. Tá? E agora eu vou falar pra vocês, uma curiosidade do valor desse set aqui, ó. Bom, esse videogame aqui, por ele ser mais raro e mais cobiçado, o valor dele sobe lá nas alturas, gente. Um set Donkey Kong desse, com o serial do console batendo com o serial da caixa, ele custa mais ou menos mil e oitocentos reais, por aí. Mil e oitocentos reais. Esse console do jeito que tá, batendo o serial com a caixa. E o serial não batendo, custa mais ou menos mil e duzentos, mil e trezentos, tá? Varia, até mil reais aí, varia. E somente a caixa desse videogame aqui, ela pode ser vendida mais ou menos por setecentos reais, cara. Só a caixa desse videogame aqui, ó. Tá? Então aí é título de curiosidade, beleza, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado aí de mais uma raridade. A gente fazer um unboxing aqui, tá? Se você é novo no canal aí, veja outros vídeos também que eu faço unboxing de outras coisas aí bem interessantes do mundo do colecionismo de gamer, tá bom? E aguardo vocês aí nos próximos vídeos, beleza? Então, um forte abraço aí, gente. Agora eu vou colocar tudo de volta na caixa aqui e guardar ali em cima. Falou, galera. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!